Eu gostei. Como é que é a planta? Fiquei. Vamos escutar. Nós estamos almoçando. Nós estamos almoçando. E... E... O canal. Tip. Tip. Eu sou um filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Então, vamos lá. Deixa eu ir embora. Eu estou embora, vem lá. Todo mundo claro. Tudo bem. Obrigado.